Foda Última da primeira fase Magrão vs Nisq A Nisq começa Quem quer batalha boa grito o quê? Sou o quê? Cola pra cá, fecha o perímetro Pode colar, pode colar Deixa ele sentir a pressão Família, chegar junto com nós aqui Olha os gritos que eles deram Tem dia que tá lotadão, todo mundo quer estar perto Hoje aqui tá suave, ninguém quer colar Tá calor, mas é assim, mano Vamos gritar um sangue aí de novo Só pra ficar no clima da batalha Quem quer batalha boa grito o quê? Sangue! E aí família, o BC O BC vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O BC O BC vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Matar ele É a única opção Olha só É a única opção, então vou ter que optar Agora eu me expresso porque eu vou começar Eu não vou me expressar mais tanto assim Porque eu posso explodir e até causar o seu fim Porque eu tenho muito sentimento aqui nessa batida Eu mostro hip hop, é muito mais do que minha vida Porque eu tô aqui e eu falo de novo Não é só pela minha vida, é pela vida de todo o povo De todo mundo que tá por aí Que tá todo mundo perdido E eu vim construir Então não é sobre só atacar É sobre passar informação, sentimento e sempre meu coração Da hora, quatro horas da tarde e logo um sabadão Nós veio pra tirar no clima de descontração Cê quer passar informação, da hora sua visão Mas pra nós se ela não agregar vai ser tudo em vão Nós veio tirar uma onda, hoje é jogo do timão Por isso que esse pá não teve na frente da estação Os verme lá pousado, nós aqui em concentração Cê sabe qual que é a fita Se lascou, se vê o magrão A terminação me ajuda, ela dificulta Eu quero só mudar pra você ver que o jogo, a vida é dura Da forma que nós tenta Construir, ser competente Comigo cê não consegue, então nem tenta Sai da frente E aí família, muito barulho pra esse primeiro round Vamos ter que fazer aquele roteiro de novo Nisso que você deu o seu melhor Calma que eu vou voltar, pai No caminho, no caminho para isso O magrão deu o seu melhor É isso mesmo E aí plateia, vamos no nosso Muito barulho pra primeiro round Vocês ouviram as rimas, sejam justos Quem não gostou, palminha Pra quem começou, muito barulho para Nisq Diferentemente Barulho para as rimas de magrão 1x0 Mas avisa pra ele que tudo que vai Volta Quem terminou Vou nessa MC que tem limite é foda Se não tiver beat se incomoda Não consegue rimar ficar do lado de fora Olha pra roda e fala Boca seca As vezes se der brecha É foda nessa aí Mas nós tá tranquilão na espreita Faço a minha, mano E só aceita Se você não tiver pra trocar com nós A vida é meio estreita Fica ruim Curva te pega O bagulho é louco Então evolui Que contra nós O seu verso é pouco Você veio Vai tomar pipoco E é só no coco Porque não adiantou de nada Você veio de quebrada Você já entrou no solo sagrado Tatame O respeito é isso Sangue Mas já veio descalça Então tira sandália O boot pra pisar Onde for sagrado Tranquilo Pois esse é nosso lugar Eu uso o raciocínio Minha mente é igual a urânio E quando eu chego e rimo Eu só piso no seu crânio Você vai pisar no meu crânio Aí você passa mal Você é o falso amigo Usa ele de degrau Mas tudo bem Que eu tirei até o sapato Confesso, mano Ele tava até apertado Só que você não entende Essa é a colocação Todo mundo feliz Mas você não sabe Quem tem depressão Então às vezes É pra falar do sentimento Às vezes refletir O que você sente aqui dentro Não é só gracinha Mas eu falo na verdade Eu faço uma piada Geral fica na felicidade Então eu sei Que eu faço com a minha vida E se eu tirar a felicidade Eu sei que minha missão Tá cumprida Tenta a minha entender Que eu vou matar você E depois eu faço você Até renascer Você não entendeu Porque se não é inteligente É a felicidade Você não entendeu Eu já plantei na sua mente Barulho do segundo round A forma que aconteceu Rápido e rasteiro Aqui, ó Atenção Barulho para as imagens De Nisque Barulho para as imagens De Magrão Família, quando for assim Chama assim Vem dentro do mundo Terceiro 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 Chamar, pique Ela já vai captar Quando vai começar? Começo Dois, dois, dois Quatro vezes, certo? Demorou Aí, ela fala sobre o sentimento Que geral tem No momento, mano Não dá pra saber Quem tá mal Quem tá bem Nós veio aqui pra fazer Eles refletir, porém Eles veram porque eles querem Eles querem rir Que alguém rir Que alguém rima Então rima bem Aí sou verdadeiro Se eu não tivesse rimado bem Eu nem tava no terceiro Aí, meu parceiro Essa é só contradição Se eu tô na rima É pauta E é pauta sempre em ação Mas rimar bem não é o suficiente Você tem que fazer bem mais Quando você tem que usar sua mente Você tem que ser sagaz Tem que ser eficaz Não adianta nada você tá no terceiro Você se contentou aqui Então acabou, parceiro Não me contentei Aqui eu vou te falar Mas eu tenho que rimar melhor Eu vou te explicar Sabe por quê, parceiro? Eu não posso tanto cobrar Senão eu vou entrar em tristeza E depois só me lamentar Aí não tem problema Você faz igual quem também tá desanimado Vem pra roda de rima E fica assistindo improvisado E aí lá de fora Você consegue até se alegrar A depressão vai acabar Quando o magrão começar a rimar Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem Eu posso tá assistindo Sempre pra aprender Só que parceiro truta Eu nunca vou me render Então eu sempre tô aqui pra dizer Que é pra matar ou pra morrer Caralho, mamãe Então você vai morrer Porque aí Agora você brincou com a vida Você voltou Mas aí A passagem é só de ida Não tem nem como Agora mesmo sem batida Não adianta nada, pai Tem que mandar sem ser repetida Não é repetida Na rima você toma a taca Não é só passar as dida Porque nós pula catraca Então que se foda Se nós não tiver o bilhete Tá ligado tudo Você vai ficar só em peixe Barulho para as rimas de Magrão Barulho para as rimas de Nisqy Tá tomando a família Magrão pra próxima fase Mais barulho aí pra Nisqy também E aí Se eu comportar que eu vou te encher de panda Aquela chapa no Madrid Puta nas corrente foda O que acontece e eu tô livre Por que que eu me vi agora? Baby